E aí pessoal, Simplay trazendo mais um vídeo pra vocês E galera assim, desculpe por eu não estar trazendo vídeos, eu estou com alguns problemas pessoais pra resolver E também assim galera, hoje não é muito bem um vídeo assim de Minecraft etc E também não é muito bem um unboxing do Xbox One, né Eu tive que abrir antes porque como não foi transportadora, foi pelos correios mesmo que chegou o console Os correios normalmente saem jogando as coisas e etc Então eu tive que abrir ele pra ver se estava tudo de boa antes Pra depois fazer o unboxing, então tá ali os sacos de cabos abertos e etc Mas espero que não fiquem muito em cima disso e que gostem dessa unboxing, podemos dizer assim Mas não é muito bem um unboxing, né Do console, beleza? Então vamos pro vídeo Bom galera, esse aqui é o console, beleza? É o Xbox One Eu coloquei uma marcaçãozinha ali, beleza? Que eu tive que abrir antes, como eu falei no início do vídeo A caixa aqui bem bonita, ó, como vocês podem ver Com o desenho do console Aqui temos já os jogos e etc, né Os cabos ali Eu vou puxar aqui, né Beleza, temos aqui os cabos e etc Aqui no caso seria o cabo HDMI e da fonte que tem Esse aqui no caso é a fonte do console Que é uma fonte bem grande, toda estilizada do console Dá pra notar ali a marquinha do Xbox Temos o controle também, ó Que o controle é muito sensacional O headset, né, que vem junto O headsetzinho simples, né Já comum da Microsoft Aqui do lado tem meio que, acho que não vai dar pra ver Mas tá escrito Xbox, né E aqui no caso os jogos que é o Grand Theft Auto V, né O grande GTA V pra nova geração E o PES 2015 Apesar de não gostar muito Eu prefiro o FIFA Dizem aí nos comentários se vocês preferem FIFA ou PES Aqui ali é só o cabo HDMI e outros, né O cabo da fonte Agora aqui é a parte mais importante, né Que é o próprio console Que é o mais importante, né Porque se não fosse ele eu não teria como fazer absolutamente nada Aqui tem um embleminha do Xbox ali em cima Todas as entradas, HDMI de cabo de rede Entradas USB e outros estilos de entrada Dá pra notar ali que tem um Tipo, uma saída de ar ali Uma entrada de ar Nas laterais E em cima, né Que no caso seria pro cooler Certo E é praticamente isso Espero que tenham gostado E até a próxima vez